Quarentena Mundial Quarenta dias entre o Carnaval e a Páscoa. Quarenta dias mandam a mulher repousar depois de dar à luz. Então, e a Bíblia? E a Bíblia e o número 40? Um grupo de teólogos acha que o número 40 representa mudança. É o tempo de preparação de uma pessoa ou o povo para dar uma mudança fundamental. Algo vai acontecer depois desses quarenta dias. Durante a quarentena, os rios estão se limpando, a vegetação está crescendo, o ar está mais limpo por causa de menos poluição, menos roubos, menos assassinatos. A terra está em descanso pela primeira vez em muitos anos. Na Bíblia, toda vez que aparece o número 40, há uma mudança. Então, durante esse tempo, aproveite com os seus e volte ao altar familiar juntos. Será de muita bênção e verão as mudanças que Deus pode agir em você e em sua casa e verá que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Lembrando que estamos no ano de 2020. 20 mais 20 igual a 40. 40 dias para a libertação espiritual da nossa nação. O melhor está por vir. Vamos ter fé e confiar em Deus. Por Valdinei Koldart, em 31 de março de 2020.